No começo das conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com políticos do PMDB, o ex-presidente José Sarney diz que Lula teria se arrependido da escolha de Dilma para sucedê-lo na presidência da República. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Geoconda Brasil. A conversa foi gravada por Sérgio Machado na casa do ex-presidente José Sarney. Neste diálogo inédito, eles falam sobre a presidente afastada, Dilma Rousseff, e sobre o ex-presidente Lula. O nome de Lula não é citado diretamente, mas para os investigadores, fica claro que a conversa é sobre ele. Sérgio Machado diz, agora, tudo por omissão da dona Dilma. E Sarney responde, ele chorando, o que eu ia contar era isso. Ele me disse que o único arrependimento que ele tem é ter eleito a Dilma. Único erro que ele cometeu, foi o mais grave de todos. Em gravação citada pela Folha de São Paulo entre Machado e o presidente do Senado, Renan Calheiros, o assunto também é Lula. Mas a conversa é sobre o envolvimento do ex-presidente no esquema do mensalão do PT. Segundo a Folha, Renan Calheiros afirma que Lula havia saído, ou seja, não processado no mensalão, porque os pagamentos ao marqueteiro Duda Mendonça no exterior não foram investigados a fundo quando vieram a público. Porque o Lula saiu, porque o Duda fez a delação. Na época nem tinha. O Duda fez a delação e disse que recebeu o dinheiro fora. E ninguém nunca investigou quem pagou, né? Este é que foi o segredo. Duda Mendonça foi o marqueteiro da campanha vitoriosa de Lula em 2002. Ele acabou absolvido.